Que eu possa ser eleito. Amém. Boa noite, César. Ah, boa noite, Lourival. Boa noite, galera. Boa noite, mendigo. Boa noite. Ah, tem um mendigo aqui! Meu Deus! Um mendigo, de onde ele surgiu? Ele vai roubar o nosso riz? Pelo amor de Deus. Lourival, por favor, peça ajuda. Eu estou sem voz para pedir ajuda. Socorro! O César está sem voz para pedir ajuda, para pedir socorro! Vamos jogar mais almofada nele para distrair. Obrigado, eu vou fazer minha caminha aqui no cantinho. O que está acontecendo aqui, gente? O que está acontecendo aqui? Mendigo, mendigo! Tem um mendigo horrível! Por Deus, vocês estavam fazendo troca-troca e nem me chamaram! O que foi, gente? O que é isso? Socorro, gente! Eu estava fazendo xixi. O que está acontecendo aqui, viado? Um mendigato! Tudo bom? Tudo! Na verdade, meu nome é Getúlio, mas a gente vai me chamar de sossego, tá bom? Oi, sossego! Oi, sossebo! Tudo bom? É que a Sandra me colocou aqui. A Sandra me colocou aqui, só que não tinha ninguém. Aí eu fiquei com medo, mas eu adorei essa cela. Achei irada, velho. Achou! Ai, graças a Deus! Mais um homem para tirar o meu sossego. Quieta essa xoxeta, xoxeta! Ai, pai! Para, pai! Ai! Tô impactada! Quem resolveu o mistério fui eu! Deixa de conversa, Amadeus! Quem quase pegou o bofe fui eu! Ele deu tudo o que era meu! Ele deu tudo o que era meu! Um relógio e um boné! Quase todo mundo quer felicidade! Na vida! Não largava do meu pé! Não tinha pra ninguém! Também puderam! Eu tô bonita! Uou! Ele me afanou! Uou! Sossego me roubou! Uou! Ele me escapou! Uou! O mendigado é o amor! Nessa vida a gente é O tanto que corre atrás Tem gente que tem costas quentes por causa dos pais Eu não tenho ninguém! Sou solete e ser tretal! Sossego era um carro bacana e muito legal! Uou! Ele me afanou! Uou! Sossego me roubou! Uou! Ele me escapou! Uou! O mendigado é o amor! Onpre-queias! Florevä! Missou cor Turkey! Estou medir! Faut nada, verso-calá! Cuau! Quem?